Eu vejo, assim, diariamente, muita, muita vaga para a empresa fora do Brasil. Para fora? Caraca, que massa. Muito, muito. Porque todas as empresas para fora é obrigado a ter N engenheiros ambientais. Então, você vai para lá, faz um curso e faz muitos projetos, sabe? Nas empresas. Então, isso é muito legal. E essas vagas? Desculpa, terminei. Não, pode falar. Não, terminei. E aqui o Brasil está vendo isso, a importância, e está tendo um crescimento. Eu acho que daqui a uns anos, tem muito mais vagas do que agora. E essas vagas, até porque você comentou fora, elas são... A pessoa precisa estar lá ou tem muito trabalho em home office também? Dá para um engenheiro ambiental trabalhar em home office? Dá. Nessa parte de projetos, tem como, porque algumas partes do projeto, né? Mais essa... Escrever o projeto, a parte do desenvolvimento, daí você tem que estar em campo. Mas se você trabalhar com licenciamento, essas coisas, daí dá para ser mais essa parte de home office, que hoje em dia está bem forte. Mas algumas tem que estar no local. Não, pô. Dando para trabalhar home office, óbvio, né? É assim, pensando o cenário Brasil, a economia do jeito que a gente está. Se vocês tiverem oportunidade aí, galera, fica a dica. Às vezes vale a pena ir lá para fora fazer um treinamento, entender como que funciona a legislação do país que você está interessado em trabalhar. E depois ficar aqui no Brasil ganhando em dólar ou euro, né? E, pô, vivendo bem bom aí. É, ó... Com certeza. Abraçar a árvore vale a pena. Com certeza. Salve, salve. Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo está na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente está postando bastante conteúdo bacana para quem está querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu.